Boa noite, noite boa! Boa noite, gente! Vamos chegando, vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas à nossa Roda das Oito. Sempre muito especial poder começar a semana aqui com vocês. Logo, muitas pessoas vão chegando e a gente vai se preparando para viver o momento que muitos aqui já conhecem, de reconectar, de silenciar, de perceber. Eu amo falar sobre autoconhecimento, eu amo falar sobre espiritualidade, porque acho que ajuda muito a clarear o nosso caminho mesmo, os entendimentos que a gente tem sobre nós, sobre a vida, sobre o que está acontecendo. Muitas vezes, na verdade, a gente nem entende, mas a gente consegue acessar a aceitação, a aceitação das coisas como são, a certeza, o entendimento de que tudo está certo como está, mesmo que muitas vezes não pareça. Eu falo que autoconhecimento e espiritualidade são coisas que, assim, esse tipo de assunto, esse conteúdo, ele precisa estar sempre vivo, sempre fresco na cabeça, porque não adianta só quando a gente está sofrendo, né, a gente buscar por ele, mas sim fortalecer a nossa base nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos tensos, nos momentos tranquilos, porque é parte do que nós somos, né? Então, sempre falo que quanto mais a gente fortalece, assim, essa conexão com o lado de dentro, mais firmeza a gente tem também para viver a vida e para encarar as adversidades, as situações difíceis, as grandes provações, né, que todos nós passamos, ninguém foge delas, não tem como. É como se a gente precisasse atravessar um mar e não tem, não existe mar sem onda, né? Alguns momentos as ondas estão mais fortes, outros momentos as ondas estão menos fortes, mas elas sempre, é, sempre existirão. Então, boa noite para todo mundo que está chegando, é, o Instagram vai avisando aos poucos que a nossa roda de hoje está começando. Então, eu sempre falo, né, convidem as pessoas para estarem aqui, clica aí nesse aviãozinho, envia aí para todo mundo, é, tem muita gente dizendo que a minha voz está estranha, isso já tem um tempão, é um bug do Instagram, não tem nada que eu, ah, gente, o pouco que eu leio os comentários eu fico tão feliz, é, tá alterando a voz, então não tem nada que eu consiga fazer, não tem a ver com a minha internet, não tem a ver com nenhum, nada da minha configuração aqui do Instagram. Então, o que eu sugiro é, saia da roda e volta para a roda, que pode ser que a minha voz fique normal, que ela normalize. É do Instagram esse problema, tá? É, tá normal para algumas pessoas, para outras pessoas nunca alterou a voz, para outras está alterando sempre em todas as rodas, todas as lives, né, então é uma coisa que realmente pode acontecer, tá? E, gente, convidem as pessoas para estarem aqui, clica aí no aviãozinho, sai enviando para todo mundo. Eu não sei se vocês perceberam, eu mudei a minha foto do Instagram e pode ser que algumas pessoas não reconheçam só pelo nome, isso acontece, tem gente que me reconhece pela fotinha que foi durante seis anos a mesma foto, é, e agora eu mudei, né, junto com muitas mudanças internas, graças a Deus. É, então pode ser gente que ainda não, enfim, tá reconhecendo, convida então quem já participou, quem nunca participou, um amigo que você sabe que pode gostar, uma pessoa que você sabe que tá precisando, é, quem vier na sua cabeça, no seu coração, nunca é por acaso, né, as pessoas falam, ah, é, cair do nada na sua roda, gente, do nada não existe num mundo que é feito de energia, né, onde tudo, existem, existem frequências, né, essas frequências, elas se atraem, se repelem, a gente sempre encontra, os encontros, eles são muito certeiros, assim, ah, não sei porque essa pessoa cruzou meu caminho, você pode não entender, mas obviamente tem um propósito, algo em você atrai algo que existe nela, nessa pessoa, nessa situação, alguma coisa que você não tá conseguindo ver em você, mas você projeta no outro, então os encontros, eles sempre são certos, né, assim como os desencontros também. Então, deixa eu colocar aqui, é, uma música de fundo pra gente começar a nossa roda, eu, é muito difícil eu conseguir fazer a roda sem, sem essas músicas, elas me trazem muita inspiração, então, por isso que eu sempre faço questão, é, de colocar, né, um mantra de fundo. Oi, Leleia, você tá aqui, um beijo. Ó, calma, gente, eu já vou desligar os comentários. Calma, 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 que já, já. Boa noite pra quem tá chegando, se você tá aqui pela primeira vez, que bom que eu, é, tô tendo a oportunidade de falar um pouquinho com você, com seu coração, levar um pouquinho do meu conhecimento, do que eu vou descobrindo, assim, na vida, né, olhando, às vezes, um pouquinho mais de fora, a gente precisa sair da ilha pra conseguir enxergar a ilha, eu faço isso com frequência dentro da minha realidade, então, esse, esse espaço que eu crio nessa distância me traz muita inspiração, muito entendimento, e é sobre isso que eu tô, é, falando aqui, né, compartilhando aqui no Instagram. Eu vou desligar os comentários, vocês estão ouvindo bem? Eu, o mantra, como tá o som pra vocês? E, obviamente, não falei, mas se você já tá aqui há mais tempo, se você já acompanha as rodas, obrigada por você tá aqui de novo, é, é muito importante pra mim a presença de cada um, a energia que cada um traz, então, eu agradeço de coração a presença de todo mundo. Sim, 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 sim tá ótimo, então tá. Eu vou desativar os comentários, mais pra frente eu ligo de novo pra saber como tá sendo pra vocês, eu confesso que depois que eu comecei a fazer a ciranda, que é o meu encontro presencial, né, é muito diferente, assim, quando eu vejo as pessoas, quando elas tão ali, quando eu vejo as expressões, as emoções, as lágrimas, o abraço, né, e agora no Instagram, mesmo que esteja conectado com milhares de pessoas, eu sinto falta, assim, de estar ainda mais perto de vocês, se Deus quiser, essa ciranda vai rodar aí o Brasil todo, o mundo todo, pra gente ter a chance de se conhecer pessoalmente e vibrar essa nossa energia que é tão, tão forte, assim, mesmo que pelo telefone, né, mesmo pelo digital, ainda bem que tem isso, né. Bom, é, sabe uma coisa que eu tô percebendo muito, e é muito lindo, assim, como a roda, ela se constrói, gente, quase que naturalmente, é surreal que o conteúdo que eu tenho pra falar em cada encontro desses, e eu já fiz mais de 500 encontros como esse, ele sempre se constrói, ele surge, e aí, hoje eu pensei, né, eu falei, isso não é, isso não é só sobre a roda, isso é sobre a vida, a vida sempre coloca no nosso caminho as situações que a gente precisa lidar, os desafios que a gente precisa enfrentar, então, em cada momento, né, não precisa sair correndo pra nenhum lugar, fugir pra nenhum lugar, não precisa ter pressa de viver, porque a vida vai colocar no seu caminho, dia após dia, exatamente a situação que você precisa, pra despertar em você o que você precisa ver, o que você precisa perceber, o que você precisa aprender. A gente vai vivendo, né, numa aceleração que na maioria das vezes não é nossa, quando a gente desacelera é que a gente percebe, né, nossa, tava correndo, pra que tanta pressa, né, tá indo pra onde? Você acha que tem milhões de lugares pra chegar, mas no final das contas, o lugar que você tem pra chegar é você mesmo. E aí, quando você relaxa nesse entendimento, parece que tudo acontece. E eu tenho percebido isso, que o conteúdo da roda se constrói, que na verdade não é da roda, é da vida, nos pequenos acontecimentos do meu cotidiano, da minha vida, nos desafios que eu enfrento. Então, é como se você não precisasse correr em direção à vida, porque a vida tá sempre batendo na sua porta. A única coisa é que às vezes você tá lá no quintal procurando o trevo de quatro folhas e a sorte tá aí bem pertinho de você. Então, lembra disso, que tudo que surge no teu caminho, todos os dias da tua vida, dos desafios às alegrias, todos os sentimentos que surgem dentro de você, e às vezes em um dia surgem tantos sentimentos, né, tantas emoções, tanta tristeza, alegria, preocupação, ansiedade, tanta coisa ao mesmo tempo, mas as situações sempre são certas, assim. Se você tá se deparando com essa situação na sua vida hoje, é porque você está preparado pra lidar com ela. Tem coisa que a gente acha que chega antes, né, tipo, ah, eu não sei como fazer. Não é porque você não sabe como fazer, você não sabe como lidar, que você não tá preparado pra enfrentar isso. Porque se não fosse a hora, não teria chegado no teu caminho. Se você não tivesse em você as ferramentas que precisa pra lidar, isso não tava acontecendo hoje. Você tem as ferramentas, elas podem não tá tão claras, tão visíveis, né, você pode precisar fazer uma busca. Mas, eu sempre penso naquela frase do Rumi, que diz assim, eu não posso te dar o mapa do tesouro, mas eu posso te dar a paixão por buscar. E eu vejo que os acontecimentos vão trazendo isso, assim, né, esse entendimento de que a gente precisa buscar. A porta não vai abrir se você não levantar e rodar a maçaneta, sabe? A gente não precisa forçar, né, quando a gente vê que não tá abrindo, talvez essa porta não seja a nossa. Quando a porta se fecha e você fica sofrendo, ai, meu Deus, essa porta tá fechada, esse relacionamento não deu certo. Talvez esse lugar não seja pra você. E esses são os entendimentos que eu acho que a espiritualidade, mais até do que o autoconhecimento, vai trazendo, assim, a confiança de que tudo está certo como está. O acontecimento que chega, a pessoa que parte, enfim, a porta que fecha, a oportunidade que acontece ou que deixa de acontecer. Então, esse olhar de que confiança não significa que tudo vai dar certo. Confiança significa que tudo já está certo. Como está? Nesse lugar, nessas situações, nessas circunstâncias, inclusive dos sentimentos e das emoções que você tá vivendo hoje, né? Ai, tô sentindo uma tristeza muito grande. Olha pra essa tristeza. Acolhe essa tristeza. Ela tá tentando te dizer alguma coisa. Não é ignorar, né? Porque hoje em dia parece que a gente não pode ficar triste, né? E a gente não pode ficar preocupado, a gente não pode ficar ansioso. E eu acho que quanto mais a gente rejeita isso, mais cresce, né? Quanto mais você diz que você não pode ficar triste, parece que mais triste você fica. Então, talvez a gente precise experimentar um outro jeito, que é a aceitação das coisas como são. E isso tem vindo pra mim muito forte. E não como um conteúdo pra roda, mas como um conteúdo pra minha vida. Hoje, gente, o que apareceu pra mim durante o dia foi a seguinte frase. Viver em comunhão com a vida. Viver em comunhão com a vida. E, cara, surreal como às vezes aparece uma palavra, uma frase, que se você tá um pouquinho atento, se você tá prestando atenção naquilo, aquilo ali te toca e reverbera, parece que em todas as suas células. E foi o que aconteceu comigo. Viver em comunhão com a vida. Toda batalha que você trava com o que você não pode controlar, é uma batalha que você trava contra você mesmo. Toda batalha que você insiste, né, em lutar com coisas que você não tem como controlar, é uma batalha que você luta contra você mesmo. E quão distante a gente não tá dessa vida em comunhão, né? Essa vida em... A comunhão talvez não traria a aceitação das coisas como são, entender que eu não posso parar o mar, eu não posso bloquear a onda, mas eu posso aprender a surfá-la. E isso muda tudo. E é uma coisa que tá na nossa responsabilidade, né? Só eu posso escolher surfar a onda. Só você pode escolher surfar a onda. Ninguém vai pegar isso e vai surfar por você. É você com você. É um... As escolhas que a gente faz na vida, em busca do nosso bem viver, são umas escolhas inteiramente nossas, assim. É a gente que decide encerrar um ciclo quando a gente vê que aquilo não é pra gente. É a gente que decide parar de nadar contra a corrente quando a gente vê que tá pesado demais viver assim. É a gente que decide desacelerar quando a gente tá sentindo que tá muito atropelado as coisas, tá muito, né, enfim, descompassado. Ninguém vai fazer isso por você. E, às vezes, a gente tem todos os sinais, tudo tá indicando, tá mostrando o que a gente precisa fazer e a gente não faz, né? E quanto isso não gera desconforto na própria vida? O quanto isso não é o oposto do viver em comunhão com a vida? O quanto isso não é... Traz desconforto mesmo. Você começa a viver sentindo que a vida não... Como se você não estivesse no seu lugar, sabe? É por isso que todas as coisas encontram seus devidos lugares quando você encontra o teu. O teu lugar. Por isso que, mais uma vez, se você tá correndo desesperado, vivendo a vida com muita pressa, eu te pergunto, pressa pra onde, né? Fugindo de quê? Fugindo de quê? Se no final das contas você vai chegar em você mesmo, a gente precisa se fazer essas perguntas porque é o caminho, é o início do encontro das respostas. Às vezes você quer ter respostas de coisas que você nunca se perguntou. É muito doido isso, gente, mas acontece. A gente quer ter clareza de coisas que a gente nunca parou pra refletir. A gente quer conseguir escutar, sendo que muita... Escutar pra perceber, pra compreender, sendo que a gente tá, tipo, num lugar que parece que é um maracanã lotado. Então, às vezes, a incoerência tá na nossa própria forma de viver, sabe? Então, eu acho que todas essas respostas surgem quando a gente consegue silenciar, se conectar um pouco mais com a espiritualidade, da maneira como for. A espiritualidade, ela não existe apenas dentro das igrejas, das mesquitas. Ser espiritual é parte do que você é. Então, se você silenciar, em qualquer lugar que você estiver se conectando com o seu interior, você tá se conectando com a sua espiritualidade. Por isso que eu acredito tanto na beleza da meditação, né? Do silêncio, de acessar o vazio interior, e acessar o vazio interior passa por tudo aquilo que a gente rejeita. Rejeita a sombra, rejeita a tristeza, rejeita a angústia, rejeita a ansiedade. Mas, e por isso que muitas pessoas fogem de si mesmas. Porque, ao acessar o interior, vai passar por isso. Não tem pra onde fugir. Tudo vive do lado de dentro. Por isso que a gente tem que cuidar, né? Da nossa verdadeira casa, que é a nossa mente e o nosso coração. Então, pra você se conectar com a sua espiritualidade, você não tem que estar só dentro de uma igreja. Lá pode ser um lugar que você se conecta. Maravilhoso. Independente da religião que seja, maravilhoso também. Mas, é esse olhar mais espiritual que vai te permitindo, te ensinando mesmo, o que é viver em comunhão com a vida. Uma vez me disseram que fé é certeza. E eu achei isso tão maravilhoso, porque em tantos momentos da nossa vida, a gente quer ter certeza e a gente não consegue ter. E a fé é um jeito maravilhoso de conseguir essa segurança. Lembrando que não significa que tudo vai sair conforme a nossa vontade. Porque nem sempre o que você quer pra você, é o que você precisa viver. Você acha que é o melhor pra você, mas na sua visão muito limitada, parece ser o melhor. Sendo que, muitas vezes, tem uma coisa muito melhor pela frente, né? Eu amo aquela ilustração de uma criancinha e Deus, ou o que você quiser chamar, espiritualidade, o universo na frente, dizendo, me dá o ursinho. E aí a criança tem que dar o ursinho, mas a criança não quer dar o ursinho. É o ursinho dela, tá achando que ela tá perdendo tudo ao entregar aquele ursinho. E ela não tá vendo que atrás dessa pessoa que tá entregando, tem um urso dez vezes maior. Então, ela tá chorando por entregar o ursinho, porque ela não tá vendo o que que vai vir depois. E ela entrega, sem querer. Tantas vezes na vida a gente tem que entregar sem querer, né? Tantas vezes na vida a gente tem que soltar, sendo que a gente não queria ter soltado. A gente queria ter tido o controle daquela situação que a gente não teve, mas você teve que soltar. E aí você soltou e ficou na dor, mas você não tá vendo o que que tá vindo depois disso. Então, se a gente pudesse ter uma visão mais panorâmica, certamente a gente sofreria menos nas situações. Justamente porque o que tá por vir pode ser muito melhor do que tudo que já foi, né? A gente vive muito apegado ao passado, às lembranças, às coisas que a gente acredita que foram... A gente era mais feliz lá, né? Eu já ouvi de tantas pessoas, ai, meu passado foi tão bom, minha infância foi tão boa, eu era tão mais feliz. Naquele relacionamento eu era tão mais feliz. E aí você fica numa ilusão de que só lá atrás que você foi feliz, como se você não tivesse mais nenhuma chance, né? Só que a chance é você que se dá. Começando, acreditando nessa capacidade da vida de renovação. De... Tudo bem, fechei aquele ciclo, porque um outro muito melhor tá pra vir, tá pra chegar. E isso só acontece quando você entra em comunhão com a vida, com o ser, com o entendimento de quem você é para além do que você já viveu, dos seus traumas, das suas dores. É como se isso tudo estivesse numa superfície, né? Pra você entrar em comunhão com a vida, e na minha visão isso só acontece através de um olhar espiritual, você precisa ir num lugar um pouco mais profundo, sabe? E nesse... Lembra disso? Pra chegar nesse lugar um pouco mais profundo, vai passar pela sombra, pela dor, pela tristeza, por tudo que você evita, mas que é extremamente importante pra você tirar essas camadas, tirar tudo isso que tá entampando você, tampando mesmo e te impedindo de reconhecer quem você verdadeiramente é, né? Que tá num lugar realmente mais profundo. E aí, minha gente, eu vi uma frase tão linda, assim, dentro disso, né? Eu comecei a me questionar por que a gente não vive em comunhão com a vida? Porque a gente quer controlar tudo. Porque a gente quer que tudo saia do nosso jeito. E se não sai do nosso jeito, a gente acha que não deu certo. Quantas vezes você já não julgou uma coisa tipo, cara, não deu certo? E sem perceber que o dar certo são só as suas próprias expectativas. Você acreditou que tinha que ser desse jeito, condicionou a sua felicidade pra isso. E se isso não aconteceu, você se frustrou completamente a ponto de nem acreditar mais que uma coisa boa pode acontecer. E aí, eu comecei a perceber que se eu paro de lutar com essas coisas, se eu começo a perceber que tudo que acontece no meu caminho trabalha pro meu bem superior, absolutamente, tudo que acontece no meu caminho trabalha pro meu bem superior. E muitas vezes o que eu tô julgando ter dado errado pode ter sido a coisa que tá dando mais certo na minha vida e eu nem sei, nem sei, porque num primeiro momento é uma porta fechada e escura. Mas, e quando eu redirecionar? Talvez seja uma varanda com uma vista pro mar e eu nem sei. Então, quando eu consigo acessar esse entendimento de parar de lutar com as coisas que eu não tenho como controlar e aceitar que surge no meu caminho, surge pro meu bem superior, eu entro num estado de comunhão com a vida. E parece que as coisas fluem de uma maneira bem melhor. Eu vejo que muitas... O próprio mau humor, né? O mau humor estraga tantos dias, né? Estraga tantos momentos que poderiam ser bons, poderiam ser leves, mas tá aquele mau humor fechado, assim. Eu vejo que num estado de mau humor parece que o ser, ele fica completamente encoberto de poeira. Completamente encoberto de poeira. Por exemplo, a alegria é um estado natural do ser. Se você tá muito mal humorado, o seu ser, ele tá completamente coberto, completamente empoeirado. Às vezes, a gente precisa sacudir um pouco pra tirar essa poeira e o ser começar a ter uma brecha pra sair, sabe? Uma brecha pra entrar. Quando a gente entra nesse estado de comunhão com a vida, é como se o ser pudesse aparecer, pudesse sair de tudo isso que tá encobrindo ele pra conseguir um respiro, né? Um respiro. O ser precisa respirar. Às vezes, tá muito encoberto com dor, com sofrimento, com tristeza, com preocupação, com sombra, né? Olha que linda a frase que apareceu pra mim hoje da Brené Brown que diz assim, somente quando temos coragem suficiente para explorar a nossa escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Pra descobrir o poder infinito da sua própria luz, você precisa ter coragem suficiente pra explorar a sua escuridão. Tem coisas na vida que acontecem que nos ajudam, sabe? A explorar a nossa própria escuridão. um relacionamento difícil, um relacionamento tóxico, uma situação indesejada, uma situação que te coloca num estado de crise, tudo isso te convida a você olhar o que existe em você que tá fazendo você viver essas situações. Quando a gente para de culpar o outro, né? Culpar a pessoa que a gente se relaciona, culpar o trabalho, culpar a vida, a gente assume uma responsabilidade. E essa responsabilidade que você assume é a responsabilidade da sua própria vida, do entendimento de que deixa eu ver o que existe em mim, o que tá fazendo eu... Tá vivendo essa situação, tá atraindo esse tipo de coisa, atraindo esse tipo de pessoa. Semelhante atrai semelhante. Sabe aquela pessoa difícil pra caramba que chega no teu caminho que você tem que lidar? Pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, pode ser em qualquer pessoa. Alguma coisa que existe em você tá sendo projetada nela. E às vezes é tão inconsciente que você não reconhece que é seu. Por isso que você atrai, pra conseguir enxergar na outra pessoa alguma coisa que você não vê em você. É muito louco, gente, perceber isso, porque a gente fica em mim? Eu? Eu não tenho isso. Isso não faz parte de mim. Como que você consegue identificar? Você só consegue identificar alguma coisa que você também tem. Se é uma coisa que não tá em você, você não consegue nem perceber isso, nem faz parte da tua vida. Então, o dia que eu entendi que assumir a responsabilidade pelo meu próprio caminho seria entender que tudo que acontece ao meu redor fala sobre mim mesmo, eu comecei a entender que eu preciso olhar pra minha sombra. Porque quanto mais eu olho pra minha sombra, mais eu consigo iluminar. E quanto mais luz eu encontro dentro de mim, mais brilhante o mundo se torna. Quanto mais escuridão eu encontro dentro de mim, mais escuridão eu vou ver do lado de fora. Sabe um exemplo muito clássico? uma pessoa que gosta muito de ver filme de terror, gosta muito de ver tragédia, gosta muito de ver coisas horríveis na televisão, nos vídeos, coisas densas, com energia pesada. Certamente a pessoa tá se alimentando daquilo porque a sombra dela também precisa de alimento. Então, ah, eu gosto, adoro ver filme de terror, adoro ver coisa ruim, adoro ver tristeza, adoro... Aquela pessoa tá alimentando dentro dela as próprias sombras porque todos nós temos, gente. Não é... Às vezes cria uma utopia, né, de uma pessoa iluminada, de uma pessoa uou... Gente, todo mundo tem sombra e todo mundo tem luz. Não tem como fugir disso. Essa dualidade faz parte dessa vida encarnada, faz parte desse tempo que a gente tem aqui na Terra. Então, assim, a gente começar a perceber que coisas na nossa vida são atraídas pela nossa sombra e coisas na nossa vida são atraídas pela nossa luz, explica muita coisa. Explica muita, muita coisa. Porque eu paro de ser um coitadinho da minha própria vida. Eu paro de ser um coitadinho de tipo, por que isso tá acontecendo comigo? Por que é esse tipo de pessoa? Por que é esse tipo de relacionamento? Eu mudo esse questionamento e falo, o que existe dentro de mim que faz com que eu esteja vivendo essa situação? E aí não é mais culpa da pessoa, culpa da situação, culpa da vida. e nem a minha culpa. Eu saio de um lugar de culpa e entro numa possibilidade de direcionamento, de escolher o que eu quero fazer com a minha sombra. Quero me curar, quero me livrar disso, quero me perdoar. Tantas sombras perdem espaço quando a gente acessa o perdão. Tantas sombras se iluminam através do perdão, Tantas, tantas curas acontecem através do amor, tantas, tantas portinhas vão se fechando que você não precisa mais ficar visitando esse lugar do seu passado, esse lugar do seu trauma e essa é mais uma vez a responsabilidade sua, decidir se curar, decidir olhar pra isso, decidir começar a fazer uma terapia, decidir começar a cuidar da tua espiritualidade. É uma responsabilidade inteiramente sua. Olha essa frase, em geral, o medo vem de uma ilusão do ego de que o futuro será sempre ruim. Parece que a maioria de nós foi programada pra acreditar que a sombra é verdadeira e que acreditar na luz é ingenuidade. O medo é uma ideia, por isso não tem consistência, ele é a imaginação de uma mente focada sempre no pior. o medo ele não tem consistência, é a imaginação de uma mente que tá focada sempre no pior. E aí fica, não tem como viver em comunhão com a vida, nesse estado onde eu acredito que o pior vai acontecer, as coisas vão dar errado, o mundo vai acabar, sabe assim, esse olhar, um olhar trágico mesmo diante de todas as coisas, mas que obviamente alimenta as nossas próprias tragédias. Um olhar, se eu tô buscando sombra, se eu tô buscando trevas, se eu tô buscando briga, conflito, desamor, arrogância, eu tô me alimentando disso, eu tô fazendo a minha, quanto maior for a minha sombra, mais disso eu vou precisar nutrir, mais disso eu vou precisar alimentar. Assim como quanto maior a minha luz, quanto mais eu for me curando, quanto mais eu for iluminando as minhas partes sombrias, mais luz eu vou encontrar na vida também. É matemático isso, sabe? 2 mais 2 dá 4? É assim, semelhante atrás semelhante. Num mundo que é feito de energia, mesmo nas forças que regem todas as coisas, ninguém planta morango e colhe abacaxi, ninguém. Você planta morango, você vai colher morango, você planta abacaxi, você vai colher abacaxi, não tem jeito, sabe? Então, faz sentido pra vocês isso, gente? Deixa eu abrir os comentários aqui um pouquinho que eu tô falando, falando, falando. Eu tava dizendo que algumas situações da vida nos trazem a oportunidade de iluminar as nossas sombras. Muito, né? Eu falei o exemplo de um relacionamento tóxico. Você sabe um momento da minha vida que eu pude me curar de muitas coisas, muitas coisas na minha gravidez? um exemplo, né? Talvez seja atípico, mas, gente, na minha gravidez, o que eu me encontrei com as minhas sombras? Cara, meu Deus do céu! E aí eu pensei, a minha gravidez tá me curando, tá me trazendo a oportunidade de tantas curas, tantas curas, foi difícil para caramba, tá? Falando assim, abertamente pra vocês, foi difícil pra caramba, mas me possibilitou tantas curas, depois, a vista de tudo isso ficou tão mais bonita, a vida ganhou tão mais sentido, e não só a questão do nascimento da minha filha, mas pelas minhas próprias curas, do passado, da minha relação com os meus pais, cara, coisas que estão ali muito enraizadas, que a gente nem tem consciência, sabe? Então, o que chega no teu caminho, que te traz desconforto, crise, dor, tristeza, te possibilita a cura, te possibilita a cura, claro que ninguém quer ficar só vivendo nesses momentos difíceis, mas é uma travessia, onda grande, onda pequena, onda grande, onda pequena, às vezes onda grande, onda grande, onda grande, onda pequena, é assim, anos da sua vida que você olha e fala, cara, esse ano foi um ano mais tranquilo, ou esse ano foi um ano de muitas turbulências, isso é pra todo mundo, não é só pra você, não é só pra você, eu, às vezes eu olho pra trás assim, eu penso, cara, 2010 foi um ano pra mim que foi muito marcante, foi um ano que muita coisa aconteceu, assim, muita coisa muito difícil, e tantas vezes nas minhas curas, nos meus processos, tipo, coisas que surgem no meu caminho hoje me fazem ainda curar coisas desse lugar, sabe, que eu falo, caramba, realmente só surge no nosso caminho quando a gente está preparado, não antes, não depois, mas quando a gente está preparado, é, cara, eu acho que de todos os textos que eu li, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler textos com início e fim, sabe, tipo, com início e fim é óbvio, né, mas eu gosto muito de pegar um livro, por exemplo, e ler um capítulo do meio do livro, eu não gosto tanto de livro de história, assim, que vai contando, eu gosto de trechos, e aí o trecho que eu li, caraca, gente, por favor, fiquem aqui, prestem atenção, porque é tipo um bálsamo, assim, para entrar nessa comunhão com a vida, se chama Tornar-se Luminoso. Para Deus, não há escuridão, para a luz, não há escuridão, a escuridão só existe quando há ausência de luz, portanto, as duas nunca se encontram, a luz nem sequer sabe que a escuridão existe, como poderia saber, afinal, quando a luz está presente, a escuridão não está, a escuridão é apenas uma ausência, Deus não conhece a escuridão, e nós só conhecemos a escuridão, foi assim que nos separamos de Deus, nós também temos que chegar a um ponto em que a escuridão desaparece e só resta a luz, esse dia em que a escuridão desaparecer para você será um dia de grande celebração, de grande bênção, e só será possível quando você perceber que é luz, seja feliz, torne-se luminoso, a chama já está aí, você não tem que fazer coisa alguma, apenas descobri-la, ela está dentro de você, por isso você não tem que ir a lugar algum, apenas fique em silêncio, calmo, olhando para dentro, buscando, você terá de passar no meio de uma grande multidão de pensamentos e desejos, mas vista de fora, ela não é tão grande quanto parece, sim, você terá de empurrar, acotovelar-se um pouco e terá de forçar um pouco o caminho para dentro, mas é um jogo bonito, é divertido, meditar é divertido, e quando você for capaz de atravessar a multidão de pensamentos e chegar ao espaço aberto de seu ser interior, verá a chama, esse é o seu seu ser interior, essa chama é parte da grande chama da existência, parte do fogo universal, essa chama que começa a aparecer quando a gente começa a tirar a poeira, a iluminar a sombra, quando você for capaz de atravessar a multidão de pensamentos e chegar ao espaço aberto do seu ser interior, verá a chama, esse é seu ser interior, essa chama é parte da grande chama da existência, parte do fogo universal. Texto lindo, né? Texto lindo. e como as coisas são muito, muito conectadas, cara, eu tava com oráculo do coração hoje, sentindo tudo isso, vendo tudo isso que tava chegando no meu caminho, andei bastante de mau humor aí uns dias pra trás, falando, gente, esse mau humor tá encobrindo tanta coisa, o que é isso, sabe? E aí eu fui, tirei uma carta desse oráculo do coração, que foi tão precisa que eu falei, vou tirar outra, e eu tirei duas cartas, totalmente dentro desse assunto que a gente tá compartilhando hoje, e eu preciso compartilhar isso com vocês, porque não é à toa que eu tô aqui nem vocês, né? As duas cartas foram suavidade e humor suavidade e humor suavidade diz assim encarar a vida sem peso sem medo sem apego é fazer as pazes com você caminhar com suavidade é seguir em frente vivam hoje com amor com fé e confiança em si suavidade e a outra a outra carta do oráculo foi humor atraia o bom humor pra sua vida ria de você e assim tudo ficará mais leve o humor sempre mostra o lado bom de tudo o bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo tenha o hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor atraia o bom humor pra sua vida ri mais das coisas tirar um pouco o peso o ser tá desesperado querendo ter espaço pra um respiro a gente vai vivendo engessado engessado sério vida adulta conta pra pagar chatice preocupação problema ansiedade e aí e aí o que a gente vai fazer com isso é você com você até o final ou você vai dar um jeito de sacudir a poeira e deixar esse ser começar a respirar e pra vida começar a ganhar sentido ou a gente vai até o final desse jeito né fechado preso duro engessado permanecendo na prisão mesmo quando a porta tá aberta eu tenho percebido isso a porta da vida tá sempre aberta a porta da vida está sempre aberta não se demora pra perceber isso não se demora porque a porta não se fecha quando você tá passando por um problema a porta não se fecha quando você tá passando por uma dificuldade por um momento difícil a porta da vida está sempre sempre aberta o que a gente vai fazer é trabalhar a nossa capacidade de atravessar a multidão de pensamentos e chegar ao espaço aberto do nosso ser quantos comentários lindos quantas pessoas tocadas quantas pessoas conectadas dizendo que era isso que precisava ouvir eu acho que essa chama da vida essa parte do fogo universal é uma coisa que a gente se encontra todos os dias e dentro desse entendimento do viver em comunhão com a vida que eu falei que chegou pra mim hoje muito forte eu vejo que existem coisas no nosso dia a dia que a gente pode fazer pra se conectar com esse olhar mais espiritual se a gente for deixar a mente de tá tudo tomar conta de todas as coisas você acorda e você já lembra que você tem um monte de coisa pra fazer e já vem logo a primeira reclamação do dia e aí você entra nessa rotina da reclamação de uma maneira totalmente despercebida de repente você já tá no ai que saco mais um dia ai que saco isso deu errado sabe assim quando você acorda reclamando e chuta com o dedinho a cama a porta e aí você fala caraca já tá tudo ruim e você entra nessa energia e vai indo vai indo vai indo isso vai virando uma bola de neve e aí assim ninguém vai parar a sua bola de neve ninguém vai frear a sua bola de neve a não ser você mesmo de tipo eu não quero viver assim eu não quero viver sempre reclamando eu não quero viver sempre falando das pessoas sabe eu quero encontrar uma nova forma de viver e aí acredite ela tá disponível pra você uma nova história começa quando você decide escrevê-la não precisa ser na segunda-feira não precisa ser no início do mês muito menos no início do ano esses são impulsos né tipo assim que tão ali pra te dar aquele impulso assim mas uma nova história começa quando você decide escrevê-la então se hoje você não tá aguentando mais seu mau humor suas reclamações tá vivendo tão cabisbaixo com energia tão lá embaixo decida hoje né começar a se encontrar com você de outras formas pode ser na meditação pode ser no silêncio pode ser ouvindo sua música preferida que te traz vontade de dançar pode ser dançar na chuva pode ser sentir o vento bater no seu rosto sentir a vida de alguma maneira parece que quando você busca a vida fora você também encontra a vida dentro né ou o contrário quando você encontra a vida dentro você também começa a encontrar a vida fora e aí esse fogo universal ele realmente precisa estar acerto pra gente continuar vivendo aqui a nossa jornada o nosso dia a dia as coisas que a gente tem que fazer sem desesperar olhando a escada inteira pare de olhar a escada inteira olha só pro próximo degrau sabe pare de ficar tão ansioso pensando caraca tudo que eu tenho que fazer tudo que eu tenho que dar conta um passinho de cada vez uma coisa grande ela é alcançada com um monte de coisinha um passinho por vez sabe ao invés de estar aí reclamando o olhar espiritual que te coloca em comunhão com a vida ele vai te trazer um agradecimento cada vez faz esse exercício cada vez que você for reclamar de alguma coisa encontra dois motivos pra agradecer de uma coisa de qualquer coisa vou reclamar que a minha agenda tá cheia sei lá que eu tenho uma reunião agora um saco ai que saco essa reunião quando você vier isso na sua cabeça você pega dois motivos que você tem pra agradecer faz isso um hábito e você vai ver como quanto mais você se conectar com a sua espiritualidade mais esse olhar de abundância de felicidade de alegria de agradecimento vai surgir no teu caminho vai fazer parte da tua rotina porque quanto mais luz você encontra dentro de você mais brilhante o mundo se torna quanto mais luz eu o mantra de hoje é esse quanto mais luz eu encontro dentro de mim quanto mais luz eu permito dentro de mim mais brilhante o mundo se torna quanto mais luz eu permito dentro de mim mais brilhante o mundo se torna e de repente passam 50 minutos e eu nem acredito é muito gente é muito doido é muito maravilhoso como esse conteúdo aqui na roda ele é construído assim porque parece que eu tô aqui tem dois minutos três mas na verdade tem 50 45 porque eu entrei cinco minutos depois maravilhoso falar sobre o que verdadeiramente preenche falar sobre o que realmente dá sentido eu amo muito fazer isso gente eu amo muito fazer isso obrigada de coração por você estar aqui por você fortalecer essa egrégora essa esse nosso momento tão maravilhoso que eu acho que potencializa assim esse fogo essa chama da vida dentro da gente sabe eu agradeço de todo meu coração a presença de cada um sempre deixo aqui um pedido no final da nossa roda que é quem puder dar um print compartilha nos seus stories menciona a roda das oito se você não quiser colocar lá essa tela coloca o mantra marca o meu perfil é uma maneira de vocês me ajudarem a levar esse trabalho pra mais pessoas pra pessoas que nunca conheceram pra pessoas que podem estar precisando ouvir quero dar um recado que é o seguinte se você tem vontade de entrar na comuna calma respira fundo e espera chegar o dia 15 todo deixa eu explicar pra vocês porque janeiro é um mês que muitas pessoas se inscrevem muitas pessoas se inscreveram por exemplo na anuidade do ano passado e aí a anuidade vence agora em janeiro e todo janeiro a comuna tem um reajuste de preço porque tem muito muito conteúdo gente já são mais de 500 horas de vídeos eu não conheço nenhum nada na internet que entregue tanto quanto a comuna entrega então antes desse reajuste de janeiro eu faço uma ação com 50% de desconto na anuidade pra todo mundo entrar se inscrever renovar quem não faz parte entrar e essa ação vai começar no dia 15 então espera não renova sua assinatura ainda porque vai valer muito a pena muito é no valor antigo e ainda metade do preço tá vai ser dia 15 todos os vídeos que eu faço aqui que eu já fiz aqui ficam dentro da comuna a comuna é a maior comunidade de autoconhecimento e espiritualidade que existe e eu fico muito feliz porque ela foi toda criada por eu essa menina de 28 anos que tá em busca da vida em todas as maneiras possíveis e eu tenho me encontrado muito com essa vida assim dentro de mim então claro né tenho as minhas formações que eu fiz depois de precisar desse caminho mas os conteúdos são simples são fáceis de serem compreendidos como esse que vocês acabaram de assistir aqui tem mais de 500 horas de vídeos sobre todos os temas possíveis assim tudo que eu fui encontrando dentro de mim eu consegui falando sobre né então medo ansiedade preocupação tristeza alegria autoconhecimento despertar da consciência religião tudo tudo que eu fui buscando e encontrando chaves preciosas eu fui compartilhando com vocês então a comuna é realmente uma biblioteca maravilhosa de conteúdos muito preciosos é dia 15 vai entrar essa ação então esperem porque vai valer muito a pena olha que coisa mais linda não fico sem a comuna faz parte de mim Camila um beijo pra você minha linda obrigada pelo carinho muitas pessoas aqui já fazem parte né e é isso minha gente eu não vou me estender hoje maitezinha tá tipo mamãe 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 eu falei filha mamãe vai trabalhar um pouquinho daqui a pouco mamãe volta é então é isso quanto mais luz eu permito dentro de mim mais brilhante o mundo se torna obrigada por vocês estarem aqui três anos na comuna sem arrependimento olha isso só hoje vi três vídeos obrigada gente de todo coração um beijo pra vocês obrigada por vocês estarem aqui quarta-feira eu vou fazer uma meditação com vocês ao final da nossa roda as meditações as rodas acontecem segunda oito da noite quarta oito da manhã e é esse momento que eu entro aqui pra compartilhar sobre todos esses assuntos com vocês tá bom compartilhem escrevam o mantra postem o meu perfil pras pessoas que ainda não conhecem porque vocês me ajudam muito contribuem muito com o meu trabalho dessa maneira tá bom um beijo no coração de vocês e até quarta-feira uma semana maravilhosa pra todo mundo caminhos abertos muita luz muita paz e é isso um beijo até a próxima e até a próxima tchau Tchau, tchau.